Esses cliques que você viu não são nada simples. Qualquer fotógrafo profissional sabe bem do que eu estou falando. É verdade, fotos de comida fazem muito sucesso nas redes sociais. Mas não é qualquer câmera que vai conseguir captar a beleza, os detalhes e as cores do que os seus olhos podem ver. Então vem comigo para um raio-x LG para saber como o smartphone LG vai facilitar a sua vida e de mais formas do que você imagina. É por isso que a LG embarcou uma surpreendente lente macro nos novos aparelhos da família K. Com ela, você registra os mínimos detalhes em um clique de hipnotizar. E não é só isso. Fotos de flores, documentos e qualquer objeto menor ficam incríveis. Agora o mais legal é que a lente macro é apenas uma das quatro disponíveis nos novos smartphones da família K da LG. São quatro câmeras. Isso mesmo, quatro. A principal tem inteligência artificial embarcada, que melhora os aspectos gráficos da imagem. Tem ainda uma super grande angular que dá para colocar muito mais em um único clique. E uma especial com sensor de profundidade, focada no modo retrato, com aquele lindo efeito profissional de desfocar o fundo, sabe? E nada melhor para ver os cliques impressionantes do que uma tela gigante e incrível. Os novos modelos da família K trazem display de 6,5 polegadas com proporção 20 por 9. Combinado ao design minimalista e elegante dos smartphones, é praticamente uma tela de cinema na palma da sua mão. E para curtir tudo isso, sem preocupação, os modelos também têm bateria com alta capacidade. São 4 mil mAh, que garantem o uso extremo diário com uma única carga. Sem aquele desespero de ter que ficar caçando uma tomada ou o desconforto de carregar uma bateria externa para cima e para baixo. Então, você pode tirar suas fotos, compartilhar tudo nas redes sociais, conversar com amigos e familiares sem dor de cabeça. E se tranquilidade e confiança é o que você quer, os novos celulares LG da família K ainda tem certificação militar. Ou seja, eles são resistentes de verdade. Estes aparelhos foram aprovados em testes militares realizados pelo exército norte-americano e aguentam sim a porrada do dia a dia. Está tudo aqui, na palma da mão. Uma tela incrível e verdadeiramente grande, bateria robusta para um dia inteiro longe da tomada, 4 câmeras e proteção extra. Com a família K da LG é assim, pode usar sem medo, sem quebrar e sem moderação.